E nós já começamos falando pra você dos temporais que atingiram o Alto Uruguai durante a madrugada desta quinta-feira. Olha, as cidades de Campinas do Sul, Ponte Preta e Cruz Altense registraram aí muitos estragos após o temporal que atingiu o município nessa última madrugada. Bom, foi no início desta... Segundo os bombeiros voluntários do município de Campinas do Sul, foram atendidos chamados de destelhamento, quedas de árvores devido ao forte vento e também muita chuva. Outras cidades próximas também registraram estragos. Foi o caso de Ponte Preta e Cruz Altense. Em Ponte Preta, parte do telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Griselli teve o seu telhado danificado. Por esse motivo, as aulas foram suspensas, além da queda de postes e o rompimento de cabos de energia, deixando o município sem eletricidade e também sem comunicação até o momento. Em Cruz Altense, várias casas foram destelhadas pelo forte vento, além de registro de queda de árvores e danos também na rede elétrica. Os bombeiros estão ainda fazendo levantamento junto com as secretarias de obras e cidadania dos municípios para saber quantas pessoas foram atingidas por esse temporal nesses municípios.